Pois é, estou aqui com um dos comunicadores da TransRio, que é locutor oficial aqui no Pernaloga e que vai dizer com certeza, com a satisfação, dizer locutor oficial aqui num evento tão grandioso como esse, Cássio Lima! E aí galera, tudo bom, beleza? Olha só, satisfação enorme, mais uma vez a gente está de novo aqui nesse mega evento, nesse super evento. É o terceiro ano que eu faço parte da noção oficial desse evento e claro, satisfação enorme, há muitos anos a gente já vem junto com o meu amigo Flávio Henrique e com o cara que esse ano arrepentou os vídeos espetaculares, mandando para a galera que sempre está aí, né, colada com a gente no WhatsApp, no Facebook. Então esse cara aqui também merece crédito e faz parte dessa super festa, tá bom? Já sabe, Flávio Henrique e a galera da TransRio e Pernaloga, está tudo por junto! Pernaloga, bom demais! Pernaloga, bom demais!